Música A verdade é que é difícil, é uma equipe porque mesmo com uma menos, eles correram, se meteram atrás e nós não tivemos nenhuma oportunidade. Eu tive uma, mas o central aí la quitou. Igual, graças a Deus tive outra e pude meter e graças a Deus podemos sair com os três pontos. E agora já é trabalhar, já pensando na próxima partida que vai ser outra partida bem difícil. Por suposto, mas além de que Firpo teve muitos problemas e talvez tenham influído no rendimento, Santa Tecla também jogou um bom partido, jogou um bom partido, trazado muito bem a pelota e eu acho que fomos justos ganadores. Também é uma lastima que instituições que de pronto tem um equipe que vai primeiro não os apoiam. E eu estou completamente com o plantel, com o seu corpo técnico, porque tem que apoiar a gente que trabalha bem, que deixa tudo na cancha e é uma lastima que se viva neste momento. Mas eu tenho que ficar em Santa Tecla, estou muito feliz com o esforço que fizeram os jogadores, o partido que se jogou e vamos por um bom caminho. Isto está por a metade e nós não devemos baixar os braços, temos que seguir trabalhando muito para tentar seguir em cima da tabela. Não, em marca, primeiro a expulsão do jogador, te cambia o panorama futbolístico, os meninos fizeram um grande desgaste, fizeram uma luta tremenda, dentro da leitura do partido, não podíamos chegar a meter mais delanteros, porque verdadeiramente tínhamos 10 jogadores, 1 metido no arco e 9, traginando, depois do bom trato de balão que tem o equipe de Santa Tecla, tem que dar méritos ao grande trabalho que está fazendo também o professor, como se chama, o Pichy, que é um grande ser humano e é um grande técnico, ainda poderia dizer, é um técnico que poderia estar até para a seleção nacional. É o meu pensar, é o meu pensar, o disse na primeira fecha, jogamos contra o equipe que melhor trata a bola, contra o equipe que tem uma memória táctica terrível, 3 anos juntos, o ahogar-nos por um resultado disso, eu acho que não tem que magnificar as coisas, não tem que magnificar as coisas, nós venimos de um problema bastante sério na semana, e o qual, quando terminamos a primeira volta, ninguém nos felicitou, ninguém nos deu um peso, nem um dólar, nem um centavo de premio por estar em primeiro lugar.